Região do Jardim Chapadão, 18 baqueados, banzarós, diarreia, com vômitos, quadro febril. Uma dessas 18 crianças acabou morrendo, a Valentina, aos 10 meses de vida. E desde um primeiro momento, o que será que tem provocado esses sintomas todos? Uma contaminação bacteriana, uma intoxicação alimentar. O Instituto Adolfo Lutz emitiu um laudo apontando a causa, Halimigóes. Sim, Rodrigo, apontou que foi definido os problemas de saúde por rotavírus, doença que causa então diarreia. E ela é transmitida através do contato de objetos que estão com o vírus por pessoas. Então o que aconteceu foi que realmente esses alunos foram contaminados pelo rotavírus. O Instituto Adolfo Lutz confirmou então os problemas de saúde provocados pelo rotavírus. Doença, como eu disse, que causa então diarreia, transmitida de pessoa para pessoa e ainda por objetos que tiveram contato com o vírus. Essa confirmação foi após a coleta de materiais em alunos e uma servidora. A escola da qual nós estamos falando é a Enei Iara Conceição Vicente do Jardim Chapadão. Com isso, as aulas que estavam suspensas por tempo indeterminado devem ser retomadas na segunda-feira. Por que vão ser retomadas, Rodrigo? Porque já foi realizada uma limpeza e tudo lá foi desinfectado, tá? Apesar do novo laudo, a causa da morte da pequena bebê Valentina de apenas 10 meses, morta no dia 25 de outubro, ainda não foi confirmada. Então ainda não confirmou esse laudo. O irmão gêmeo da Valentina estava internado e ainda não temos a informação de estado de saúde dele. Mas a nossa produção vai continuar acompanhando o caso para a gente realmente saber como está o irmão gêmeo da Valentina. Além da Valentina, do irmão, outros 18 alunos da escola apresentaram sintomas, como você disse. E todas essas crianças também moravam, Rodrigo, em um residencial do Chapadão. Então ainda não se sabe se foi lá que realmente causou esse vírus, que elas acabaram se contaminando ou se foi na escola. Segundo informações do Ministério da Saúde, até o momento, em 2023, houve 384 notificações de casos de rotavírus em menos de 5 anos no país. Desse total, 37 foram confirmados. Em 2022, foram 654 notificações e 73 confirmações. Então voltando só para a gente atualizar o pessoal que está acompanhando o Balanço Geral. Foi confirmado, então, pelo Instituto Adolfo Lutz, que os problemas de saúde causados nas crianças da EMEI Iara Conceição Vicente do Jardim Chapadão foi por causa do vírus rotavírus. Volto com você, Rodrigo.